Oi, eu estou aqui pensando, tem uns mistérios na vida, né? Por que será que quem ronca sempre dorme primeiro? Lúcio! A gente passa uns dois anos da vida, mais ou menos, ensinando a criança a falar e caminhar. Depois, passa uns dezesseis anos mandando sentar e calar a boca. Eita! Ô, João Mentira, eu vi que tu está anunciando o teu cargo para vender. Tu vende só as rodas? Vendo sim, senhor. É dezesseis mil e quinhentos. E o carro vai de brinde. Fuja, louco! Ô, caruncho, falando em política, tu é de esquerda ou de direita? É aí, Mano András, é o seguinte, Mano, eu não sou de direita nem de esquerda. Eu faço parte da margem de erro. Eu também. Arriba! Ô, seu gato-mestre, o senhor me há desculpa por eu ter chegado atrasado. Ô, não tem problema. Eu sou o paciente. Banana. Ô, fi, hoje eu quero desejar um feliz dia do trabalho para os meus pais que fizeram esse trabalho tão lindo que sou eu. Então, estou louco. Ô, não lá viu? Ô, zizinho, 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 vai contá-lo uma estalinha. Uma vez, uma formiguinha perguntou para outra formiguinha, qual é o seu nome? E ela diz, zizinho, meu nome é Fu. Ô, sim, mas Fu, o quê? Fu-mi-ga. E o seu nome como é? Ô, sim, o meu nome é Ota. Ah, mas Ota, o quê? Ota-fu-mi-ga. Aterolinho, cê. Doutor, doutor, eu não consigo me lembrar de nada. E desde quando isto acontece? Desde quando o quê, doutor? Ah, vai te tratar. Vixe. Amorzinho, me diz uma coisa. O que que tu prefere, uma mulher bonita Ou uma mulher inteligente Nenhuma nem outra Tu sabe que eu só tenho olhos pra você Elmarreu Visma, que ignorância Elmarreu, mas passa bem Apoio Cultural Loja 7 A mais barata da cidade Real Wood Home Store Móveis e colchões Conexão Texas O seu programa de música de qualidade na internet E Rosimbo em peças Vem que tem E não adianta loquear Ia-ru-ru-ia-ha-ha